Vamos me fugir, companheiro, desse jeitinhozinho Música Lá no rincão de Moro, no dia que tem surungo Você podia ir ao mundão, num contraponto de gaita Cê não me tem o portaita, ponto com somo corruco Me passou de morotão, acho o garace de gaita As pincenzoas de sempre, meu lenço cor de pitanga Lava o orgulho na sangra, e a coragem na guaventa Pra machuntino aguentar, quatro pulos do macongo A torcedão no refundo, coisa canhá não sustenta Não existe que nem que se sinta mesmo, companheiro Música Departa um meio no rumo, não arranja o negro Mas não só te a noite inteira Esse é o conjunto velho do que acompanhei, governo Sou meio duro de queixo, mas quem não sabe não nota Júlio de uma sola na porta, fiz o de ando na bandeira E me candeeu na poeira, aparto meio no rumo Não arranja o negro do rumo, mas não só te a noite inteira Esse é o rei dos vigios pra vocês Música Pra vocês, gauchada da revenda Dei de rende em busca de um baile campeiro Um uso canjeiro, queimando o pavio Cheguei como chega, sem dar de casa E primeira vaso, dansei hoje Dansei toda noite, levanto comigo O resto de baile no meu servil Lembrando da moça, da flor, do cabelo Dei de rende em busca de um baile campeão Dei levar com a viola e com a viola chorando Eu me perguntava por qual a razão Que a moça morena, da flor, do cabelo Ficou com os olhos pregados no chão Dansei toda noite, levando comigo O resto de baile no meu servil Lembrando da moça, da flor, do cabelo Pedindo ao gaiteiro o mesmo rugil Talvez busque na noite de um baile campeiro A luz do candeiro não pude lidar A luz do candeiro não pude lidar Quem fica se esvado, perdido no sono O cérebro campeia também o seu par Dansei toda noite, levando comigo O resto de baile no meu servil Lembrando da moça, da flor, do cabelo Pedindo ao gaiteiro o mesmo rugil Pedindo ao gaiteiro o mesmo rugil A luz do candeiro não pude ir Legenda por Sônia Ruberti